Gente, começando mais um vídeo de Zelda Breath of the Wild Apresentado por mim, Eliskan Seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like E que você se inscreva no canal Esse aqui é o nosso próximo Shrine Vamos teletransportar pra cá Um abraço Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desafio de luta. Vamos lá. 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 Esqueci o nome da mulher. Ruto não. É Ruto eu acho. Dá quatro coração né. E tem mais doze coração para apagar. Tem esse agora. O do próximo vídeo. E tem. Tirar o pino aqui. E tem. Vamos ver né. Vamos lá. Vou voltar para a torre do centro. Vamos lá. Vamos lá. Acabou o vídeo já. Vamos salvar aqui. Tudo gravado né. Ótimo. Gente obrigado por assistir. Deixa o comentário. O like. E ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo as damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal. Se você não está inscrito. Siga-me no Twitter. Facebook. E até o próximo vídeo.